Como prometido, agora vamos ter o Helios contra o Spriggan Eu já tinha feito o vídeo do Hyperion, do Super Hyperion contra o Astral Spriggan E agora vai ser o Helios, eu disse naquele vídeo que eu ia fazer essa batalha E agora eu vou fazer, é o King Helios Giga Zeal 10 contra o Astral Spriggan over 4-0 Espero que seja uma batalha boa, e como o Astral Spriggan na luta contra o Hyperion Estava girando pra esquerda, então aqui ele vai estar girando pra direita Fazer o extremo contrário E lá eu utilizei a ponta de defesa e a ponta de equilíbrio Aqui eu estou usando a ponta de resistência e possivelmente eu vou trocar pra de ataque depois Isso vai depender mais da batalha e do rumo que a batalha tomar Só que vamos predeterminar aqui, em algum momento aí provavelmente eu vou trocar pra ponta de ataque e pro modo de ataque Helios Spriggan Começou mandando ele bem pra lateral, mas ele voltou de boa Os impactos dele são consideravelmente fortes Dá pra sentir os golpes deles Mas a batalha vai ser pura resistência, imagina O negócio é que o equilíbrio do Helios não é lá muitas coisas não, sabe? Embora seja contra um 4 Vamos ver aí O lado dele é bom Mas o centro Spriggan aqui durou mais Ele quase clodiu, faltou quase nada, caramba Levou um clique Ainda no modo resistência, vamos lá Ainda no modo resistência, vamos lá É uma luta de desestabilização Quem desestabilizar o outro Vence, né? Vence, né? Vou tentar causar o outro robô Esqueci de pensar nisso Ah, ok Enfim Ah, se vocês tem alguma ideia de vídeo, alguma coisa pra fazer com a... com Helios e Hyperos fundidos Vocês dão a sua ideia aí Porque eu quero fazer um vídeo bem especial com esses dois E de novo é do Spriggan E novamente ficou na metade Ô louco Enfim Modo High Olha Bem forte Caraca, ele perdeu quando foi descer Que estranho Ele desceu bem... de uma maneira bem estranha, eu diria Ih, o desequilíbrio agora Hum, como é que fica? Como é que fica? Será que ele consegue... destabilizar um pouco? Não, ele tá sendo mais destabilizado do que o oponente Spriggan 4, ô louco Assim como dito no início Modo Ataque Será que o Helios não disse? Ele empurrou muito E mandou... pra fora Sem chance, sem chance O Shu superou os dois irmãos Asahi Cara Que impressionante O Asahi Spriggan é muito potente É muito forte Ganhou dos dois, cara Com muita facilidade Isso foi incrível Maravilhoso Cara Hum, será que eu deveria fazer o terceiro vídeo com os dois juntos? Os dois unidos Os dois irmãos fusionados contra esse monstro? Porque eu não esperava Realmente eu não esperava isso Cara Que batalha Complicada aqui Os dois perderam Eu não acredito nisso não Mas bem Pessoal, esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você tem alguma ideia Como eu falei durante o vídeo De... Algum vídeo com os dois juntos Os dois fusionados Deixa aí nos comentários A sua ideia E é isso Obrigado por assistir Espero que tenha gostado E... Falou!